Palavra do dia, Posta nas tuas redes e diz Foi Deus quem me fez E tudo que há de bom em mim Vem completamente dele A capacidade de amar A inteligência e os dons A capacidade de suportar e de perdoar Mas o mais especial de tudo É que a minha alma Sempre deseja voltar pra ele Foi Deus quem me fez E é ele quem me conhece É por ele que eu vivo É pra ele que eu quero voltar Todo dia Marca aqui Quem precisa receber essa palavra tão forte Amém? A CIDADE NO BRASIL